No estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Salvador do Sul torna pública a realização de um novo concurso público. Os interessados devem efetuar as inscrições de 5 de dezembro de 2022 até o dia 4 de janeiro de 2023. Por meio do site Legal e Concursos, o prazo de validade do presente concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material completo. Acesse nosso site Legal e Concursos